Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um Goswami chamado Tulsidas. Ele era um grande devoto do Sr. Rama. Ele havia ouvido que o Sr. de Aranata era uma encarnação de Rama. Certa vez ele decidiu visitar o Templo de Aranata para receber o Darshan, ou melhor, ver o Sr. face a face. Porque afinal de contas ele gostaria de ver o Sr. Rama em sua frente. No entanto, quando ele entrou na parte principal do Templo, ele viu três divindades e ficou tomado por sentimento de decepção. Ele não podia sentir a presença de Rama e saiu todo desencantado. Enquanto descia os degraus do Templo, conhecido como Baishiparacha, que são 22 degraus, um macaco veio pulando e arrancou o chale que cobria a parte superior de seu corpo. O Goswami não sabia o que fazer. Estava muito escuro e ele não conseguia ver ninguém. De repente uma pessoa apareceu aparentemente do nada e ele viu que o seu rosto estava brilhando e sua presença parecia divina. Ele pediu ao macaco que voltasse com o chale do Goswami. O macaco prontamente o fez e a criatura e o benfeitor do Goswami desapareceram. O Goswami ficou ali maravilhado com o incidente. Toda a sequência de eventos o deixou em busca de respostas. À noite o Goswami teve um sonho no qual ouviu a voz do Senhor. Estou surpreso que você voltou do Templo Desapontado. Você não sentiu minha presença na imagem do Senhor de Aranata? Ele e eu somos o mesmo. O macaco que pegou seu chale não era outro senão o próprio Hanuman, que só queria dar uma pequena sacudida em você. E enquanto aquele homem a quem o macaco obedeceu, não era outro senão Vibishana. O Goswami ficou maravilhado com aquela visão. Acredita-se que agora mesmo, todas as noites, Vibishana e Hanuman visitam o Templo do Senhor de Aranata. No dia seguinte o Goswami Tulsidas voltou ao Templo de Aranata e com certeza pôde perceber a presença de seu Senhor em todo o Templo. No dia seguinte o jago conheço.